Os alunos querem a professora Helena de volta. Nós viemos aqui pedir para que tenhamos aula com a professora Helena no semestre que vem. Que? É isso mesmo que o Daniel disse, diretora. Nós gostamos muito da professora Helena. Pois saibam que essa visitinha com direito a motinho de vocês não vai adiantar nada não. E as intenções de Suzana são outras. Eu não quero mais ficar com o terceiro ano enquanto você e eles ainda se querem e se gostam. Ai, muito obrigada, Suzana. Eu confesso que estava sendo muito difícil ter que trocar de turma. Mas em troca dos seus alunos, eu quero Rini. Nesta sexta, meio-dia. Muitos acontecimentos que você não pode perder em carrossel.